Salve turma, eu quase tive um troço quando recebi a notificação do trailer de Alien Rommons, finalmente temos a data de estreia, agosto desse ano, ai meu deus, que legal, se tem uma franquia que eu gosto tanto quanto Godzilla e seu MonsterVerse, é a franquia do Alien e a franquia do Predador, é nostalgia que fala né, nunca esqueço a primeira vez que vi Alien, oitavo passageiro, e fiquei pelo menos umas duas semanas sem dormir, porque o filme pra aquela época, meus amigos, era aterrorizante, e claro, o mesmo aconteceu com o Predador naquele ambiente de selva, e é com muito prazer que hoje vou reagir e analisar o trailer teaser de Alien Rommons, e também vou trazer a sinopse oficial e uma teoria minha bem louca, mas bem louca mesmo, vocês não estão preparados para o que eu vou contar nesse vídeo, e se eu tiver certo, se isso rolar, vai ser uma revolução na franquia alien no cinema, galera, senta o dedo no like, se inscreve no canal, você que não me conhece, e vem comigo, pois eu sou o Johnny, e bem vindos ao canal Mistério TV. Este é o pôster oficial de Alien Rommons, com a data de estreia para o dia 16 de 8 de 2024, ou seja, logo aí, não se esqueçam que uma série também está por vir. O trailer já começa com uma nave espacial, que a propósito parece ser bem grande, só que comparado com essa estação espacial onde ela vai pousar, ela não é nada, olha o tamanho dessa estação, e como vocês estão vendo ao fundo ela está localizada próximo a esse planeta repleto de anéis. E então o trailer já avisa que a produção do filme está nas mãos de Fede Alvarez, diretor de O Homem nas Trevas, filme excelente, e do novo Evil Dead. E claro, o filme é produzido por Ridley Scott, e não apenas isso, aqui vai um segredinho, o senhor Scott está muito interessado nesse filme, e ele pediu atenção máxima à produção deste longa metragem, ou seja, a minha teoria lá para o final do vídeo vai fazer sentido. Galera, fiquem até o final desse vídeo, porque vocês vão explodir a cabeça de vocês. E Fede e Ridley, só esses nomes já garantem um selo de aprovação para esse filme. E aí que o trailer começa de vez. E então nos sombrios corredores da estação, ouve-se muitos gritos de desespero, gritos de ajuda e até mesmo gritos de morte. Uma voz então grita, corram! E então uma porta se estilhaça, libertando dezenas de facehuggers que perseguem alucinadamente vários jovens. Peraí, jovens? Como assim? É isso mesmo, nesse trailer só tem jovens, e faz todo sentido, tá? Vocês já vão entender o porquê. E sim, vai ter um adulto ou outro, e provavelmente algum androide. Tem duas coisas que não pode faltar num filme de alien, né? O xenomorfo, obviamente, e o androide. Se bem que no Prometheus quase que não rolou nem xenomorfo, né? Mas teve androide. Mas eu gosto de Prometheus, hein, galera? Fui maço. E claro, eu tô zoando, né? Não precisa ter androide, mas quando tem é bem legal. Nossa senhora, olha que cena bizarra! Tomara que o YouTube não entenda errado isso aqui não, hein? Vamos lá, né, galera? Olha esta cena do xenomorfo botando o embrião dele na garganta de uma presa. Ela não tá ajudando muito essa descrição, não, Johnny. Mas que culpa que eu tenho? Olha o nível da coisa. Os xenomorfos são bem apelões, né? Olha o tanto de formas que eles têm de se reproduzir. Fora o crescimento ultra acelerado. Pra quem não sabe, um xenomorfo, ou um xenomorfo, como gostariam que eu falasse uma vez ali no comentário, eu prefiro falar xeno porque é mais nostálgico pra mim e também é uma forma mais abrasileirada. O xenomorfo é uma arma biológica alienígena produzida para uma única função. destruir tudo pelo seu caminho, matar toda a vida ao seu redor. Vida tanto animal quanto vegetal, pois conforme a colônia vai crescendo, surge uma rainha e então novos indivíduos vão nascendo, eles começam a secretar um líquen que vai se espalhando por toda a colônia deles. E essa colônia deles só vai aumentando cada vez mais o tamanho, até tomar conta de toda uma região. Nisso, esse líquen acaba matando toda a vida animal também. Vegetal também. Esse líquen acaba matando toda a vida vegetal. E é justamente esse material que forma a dita colmeia, o que é muito parecido com o que vários insetos fazem, como abelhas e formigas, por exemplo. Isso é muito, mas muito legal. E para quem não sabe, pelo menos nos quadrinhos e em alguns jogos, quando um xenomorfo invade um planeta habitável, um planeta com vida, e eles não conseguem ser destruídos, a forma de vida dominante daquele planeta não conseguir eliminar os xenomorfos, eles vão crescendo e tomam simplesmente o controle de todo o planeta, e vão expandindo ali a sua colmeia, até que um dia o planeta inteiro vai ser uma grande colmeia. E vai ter só alho, não vai ter mais nada no planeta. Tudo é dizimado. E é aí que começam a surgir novas castas ainda mais poderosas de xenomorfos. É uma coisa muito bizarra. É algo que eu sempre sonhei em ver com mais fidelidade, com mais carinho na TV, sabe? E esse trailer, como eu falei, é só um teaser. Ou seja, é só uma amostra do que vem por aí. Talvez ele ainda esteja em edição ou não. Eles vão deixar para soltar um trailer mais para frente. Para gerar engajamento, tanto para eles quanto para nós, produtores. Mas como vocês estão vendo, os efeitos especiais do filme estão muito bons. Eu já esperava isso. A dinâmica dos personagens está muito boa. A ambientação, a tênia sonora está assustadora. E eu acredito que esse filme vai ser bom. Eu tenho motivos para acreditar nisso. Até porque já foi falado que ele vai focar no terror de sobrevivência, no terror psicológico e no terror gráfico. Vai voltar às origens. Nada de ação desenfreada para todo lado. Nessa última cena, vou até ler aqui. Vemos essa jovem com o fuzil clássico da série. Uma arma de peso, galera. E eu acredito que esta arma seja suficiente para matar um xenomorfo. Porém, uma garota mal treinada contra um animal extremamente voraz, rápido e mortal. Não vai ser fácil acertar ele, não. Se o Marine altamente treinado não dá conta de atirar no alien, imagina uma pessoa mal treinada, despreparada. A não ser que ela foi treinada a vida toda para essa missão que ela está fazendo, que eu já vou explicar. Mas quem me conhece sabe para quem eu vou torcer nesse filme. Então vamos lá, Rex. Vamos lá pegar os jovens. Terminando da melhor forma possível, o teaser acaba com o ataque fatal do xenomorfo. Ou seja, chegou para matar. Só que ele mostrou apenas a cabeça dele, não revelando o corpo da criatura. Ou fizeram isso apenas para fazer um drama. Ou então houve uma repaginada, uma reformulação na aparência do xenomorfo. E vão mostrar isso nos próximos trailers ou direto no filme. Eu realmente vou gostar de ver uma reformulação na aparência. Já há muitos anos ele está igual. Se bem que lá em Prometeu Os Dois, a aparência do xenomorfo, meu Deus do céu, está fodástica. Espero que melhore ainda mais nesse filme. Bem, e outra suspeita minha do Alien não ter aparecido de corpo todo. Pode ser pelo fato do Feed querer que esse filme seja mais sombrio. Como falei, o Alien voltando às origens. Se escondendo, se espreitando entre as sombras. Sempre ali preparado para dar um bote mortal. Sempre esperando a hora certa para atacar. Se bem que o xenomorfo não precisa muito disso. Ele precisa contra os marinhos. Aí ele precisa, porque ele tem que ficar esperto. E principalmente contra os predadores, claro. Vamos lá, Sr. Hidre, nos impressione. E agora vamos para a sinopse oficial de Alien Wormons. É aí que vocês vão entender tudo sobre o filme. Mas antes gostaria de pedir de todo coração. Porque nós somos a família Mistério, não somos? Eu peço para vocês derem uma força, uma moral para mim. Me seguindo lá na rede vizinha. Galera, está bombando o canal por lá. Está tendo milhares de visualizações. Mas está difícil de crescer, de pegar seguidores. Então, quem puder ir lá e me seguir. É só digitar Mistérium TV que vocês vão me encontrar. E aí me segue lá. Ai, YouTube, não acha ruim. Porque eu estou chamando o pessoal de lá para se inscrever aqui no canal do YouTube também. Tá? Mas galera, já aproveitem o acerto ao dedo no like. Eu quero ver esse vídeo bombando, hein? Muito obrigado e vamos à sinopse. Vamos lá, eu vou ler. Enquanto vasculham as profundezas de uma estação espacial abandonada. Um grupo de jovens colonizadores espaciais se deparam com a forma de vida mais aterrorizante do universo. E é só isso. Pelo visto, até a sinopse é meio teaser, né? Porém, já foi o suficiente para eu pegar muita coisa. E se eu tiver errado, depois vocês podem voltar aqui ou num outro vídeo mais recente. Quando fazer a crítica, vem me zoar com força. Mas se liga no que eu vou falar. E não repara que eu vou ler o roteiro, senão eu vou me perder aqui. TDAH, você sabe como é que é. A estação espacial, onde vai espaçar o filme, está próxima a alguma lua ou a esse planeta cheio de anéis. E esses jovens que estão indo para lá são colonizadores. Ou seja, eles vão até a lua ou planeta para poder habitar aquele planeta. Se precisar eles vão terraformar ou então vão lá apenas para colonizar e se multiplicarem ali. Fazer daquele planeta a sua nova morada. Perpetuando assim a vida humana no universo. Ou se espalhando como um vírus. A gigantesca estação espacial vai ser apenas a primeira etapa desse grupo de jovens. E dali eles vão para o planeta. Ou para a lua. Mas como sabemos, os colonizadores não esperavam se encontrar com os lindos, maravilhosos e mortais xenomorfos. Que vão caçar e predar os jovens para ver quem vai ser a espécie dominante desta estação espacial. E também o planeta ou da lua a ser colonizado. Quem sabe de ambos. Enfim, é mais ou menos assim que eu acho que vai ser o filme. E lembram da teoria que eu falei? Já está na hora de ser criado o planeta dos xenomorfos nos filmes. Uma vez instaurado, ele abre um leque de oportunidades. Isto daria uma sensação de perigo a humanidade nunca antes vista no cinema. E sim, já tem perigo iminente. Agora pega esse perigo e multiplica por 10. Tudo isso só vai acontecer se no final do filme os aliens vencerem e colonizarem o planeta ou a lua. E galera, eu preciso revisitar os quadrinhos para explicar melhor para vocês o que é o planeta dos xenomorfos. E quem sabe eu volto para falar desse assunto por aqui. Então se vocês querem mais de xenomorfos, mais de aliens, mais de predador, é só comentar aqui embaixo. Ah, e vem cá, sobre a série. Enquanto o filme vai se passar no espaço, a série vai se passar na Terra. Pensa num risco potencial que esses aliens vão transmitir. Vai ser muito louco. Eu quero ver como é que vai ser essa série. Ela tem tudo para ser do cara. Galera, curte o vídeo para dar aquela moral. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Desejo tudo de melhor a todos vocês. E eu já vou indo porque eu tenho mais vídeos para editar. Eu estou sinistro na parada. Um forte abraço e até logo. Fui!